Infelizmente, as agências bancárias da nossa região, não só aqui de Assis, mas como da região também, estão com vários casos confirmados de Covid e muitos casos suspeitos também pelo Covid-19 e pela gripe. Consequentemente, com isso, muitos funcionários estão afastados. Consequentemente, os funcionários têm que ser afastados, aqueles que estão com suspeita e os casos confirmados, obviamente os confirmados já de pronto ficam para fora, e os com suspeita também. Isso, além do problema que a gente já vem enfrentando faz um tempo, que a gente vem conversando sobre a redução do quadro de funcionários nas agências, aí quando você perde dois, três, tem agências aí que perderam 50%, 60% do seu quadro de funcionários. Uma agência que já tinha poucos funcionários, agora menos funcionários ainda, a repercussão é muito grande, os bancários estão muito, mas muito preocupados, não só com a sua saúde, como também com a qualidade do atendimento, que acaba sendo muito prejudicado. Nós constantemente somos acionados pela população, perguntando o que está acontecendo nas agências bancárias, e nesse momento hoje, pedir mais uma vez a compreensão da população Assisense e da nossa região, que os bancários são vítimas desse sistema hoje, que reduziu em muito a quantidade de bancários, juntamente com a pandemia, que voltou com toda a força agora, e que não existe uma outra situação a não se afastar, para que sejam protegidas as pessoas e os funcionários também daquelas agências. Mesmo porque não há como também as agências substituírem esses funcionários, pois consequentemente é uma bola de neve, novos funcionários também estão sendo contaminados, como já ocorreu anteriormente. A situação se repete desde quando começou a pandemia, não adianta você querer trazer alguém de outra agência, isso acaba levando o contágio para outro recinto, para outras cidades, às vezes, às vezes são cidades próximas aqui, você pega alguém de Paraguaçu, leva para Palmitau, pega de Palmitau, traz para Assis, você acaba levando o foco para outras agências e isso não vai resolver em nada. Então, o momento agora é de todo cuidado, é de evitar, infelizmente, eu queria muito pedir para a população estar indo na agência, a gente poder estar vivendo pleno emprego, porque quanto mais gente nas agências, mais empregados têm, mais o atendimento melhora, só que infelizmente o momento pede uma cautela redobrada por parte da população e dos bancários. E não existe uma outra situação que a gente possa fazer a não manter distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, aquilo que a gente vem falando já faz um bom tempo, mas que não pode ser esquecido nesse momento mais ainda. Nossa, muito obrigado, conversamos aqui com o Fábio Escobar, que é um dos diretores aqui do Sindicato dos Bancários de Assis e Região. Fábio Escobar